Custos indiretos de fabricação. Os custos indiretos de fabricação são abreviados por CIF e são todos os gastos no setor de produção que não estão enquadrados como material direto ou mão de obra direta. Então temos exemplos de custos indiretos de fabricação, material indireto, mão de obra indireta, seguro da fábrica, energia elétrica, depreciação das máquinas e aluguel da fábrica. Aqui existe a sinonima, as despesas gerais de produção, despesas gerais de fabricação, despesas indiretas de fabricação, gastos gerais de produção, custos gerais de fabricação, custos gerais de produção ou gastos gerais de fabricação. Rateio dos custos indiretos de fabricação. Então vamos ao seguinte exemplo, pode-se ratear o valor de 20 mil de material indireto por meio do gasto com matéria-prima. Então temos os produtos A, B e C. O produto A gasta 50 mil em matéria-prima, o produto B é mais caro, 125 mil em matéria-prima e o produto C, 75 mil em gastos com matéria-prima. Aqui vamos visualizar o percentual de matéria-prima utilizada para a produção, então o produto A utiliza 20%, então 50 mil vezes 20% é igual a 4 mil. Este é o custo indireto para o material indireto, o valor de 4 mil para o produto A, o rateio aqui para o produto B é de 125 mil vezes 50%, e aqui nós temos um material indireto no valor de 10 mil, e o produto C, 75 mil e tem um percentual de 30% utilizado, então o material indireto é de 6 mil. Desse total, então, nós temos 20 mil utilizado em material indireto e 250 mil em gastos com matéria-prima. Então pode-se ratear esses 20 mil de material indireto por meio do gasto com matéria-prima.